Forró, a LZ no coração do Brasil A galera se agita A casa tá lotada, só tem mulher bonita E essa é a galera fozeira Que gosta de parrear e cair na bagaceira Joga a mão pra cima, bate na palma da mão E solta o grito e sai do chão Vamos dançar, vamos mexer O forró está bombando, vem dançar com a LZ Vamos dançar, vamos mexer O forró está bombando, quero dançar com você Joga a mão pra cima e bate na palma da mão E solta o grito e sai do chão Vamos dançar, vamos mexer O forró está bombando, quero dançar com você Pra ficar mais animado, eu vou tocar o meu forró É pra você dançar, não é pra ficar só Quando eu faço meu quiseiro, a galera se agita A casa tá lotada, só tem mulher bonita E essa é a galera fozeira Que gosta de parrear e cair na bagaceira Joga a mão pra cima, bate na palma da mão E solta o grito e sai do chão Vamos dançar, vamos mexer O forró está bombando, vem dançar com a LZ Vamos dançar, vamos mexer O forró está bombando, quero dançar com você Joga a mão pra cima e bate na palma da mão E solta o grito e sai do chão Vamos dançar, vamos mexer O forró está bombando, quero dançar com você Forró, a LZ Pode beber, pode beber Whisky, rei de bu, pode dançar, pode dançar Balançando o bumbum, pode beber, pode beber A chá só com a limão, quero ver essas novinhas Batendo o bumbum no chão Eu gosto de beber, três dias na semana Fecha, sábado e domingo, eu tô gastando a minha grana Eu gosto de beber, três dias na semana Fecha, sábado e domingo, eu tô gastando a minha grana E de semana já chegou, eu vou para a balada Dinheiro eu tenho no bolso pra gastar com a mulherada E de semana já chegou, eu vou para a balada Dinheiro eu tenho no bolso pra gastar com a mulherada Alugação, alugação As bebidas aí que até aqui não é que é beber até o dia amanhecer Pode beber, pode beber Whisky, rei de bu, pode dançar, pode dançar Balançando o bumbum, pode beber, pode beber A chá só com a limão, quero ver essas novinhas batendo o bumbum no chão Pode beber, pode beber Whisky, rei de bu, pode dançar, pode dançar Balançando o bumbum, pode beber, pode beber A chá só com a limão, quero ver essas novinhas batendo o bumbum no chão Chão, 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 quero ver essa novinha batendo o bumbum no chão Chão, 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 quero ver essa novinha batendo o bumbum no chão Eu gosto de beber, três dias na semana Sexta, sábado e domingo, eu tô gastando a minha grana Eu gosto de beber, três dias na semana Sexta, sábado e domingo, eu tô gastando a minha grana Vai no chão, 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 vai no chão, 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 quero ver essa novinha batendo o bumbum no chão Chão, 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 quero ver essa novinha batendo o bumbum no chão Vai no chão, vai no chão, 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 quero ver essa novinha batendo o bumbum no chão Alugação, alugação, as bebidas aí que asetinha quer beber até o dia amanhecer Pode beber, pode beber, whisky, Red Bull, pode dançar, pode dançar Balançando o bumbum, pode beber, pode beber, fechaça com limão Quero ver essas novinhas batendo o bumbum no chão Chão, 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 quero ver essas novinhas batendo o bumbum no chão Chão, 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 quero ver essas novinhas batendo o bumbum no chão Chão, 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 chão Quero ver essa novinha batendo o bumbum no chão Chão, 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 chão Quero ver essa novinha batendo o bumbum no chão Ei, 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 boiada Pelo cavalo vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ovidinha mais ou menos é só não troco por nada Bora dançar, viu? Alô, João! Bora, pois, velho! Bora dançar! Posso mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque minha alegria é ver poeira no ar Taqueada no boi pesado de estralar o motocó Dança de rosto bolado, toma banho de suor Bebe cerveja gelada, tira gosto Matou se tem forró, aperta o play Aba, mal, infom, som Ei, 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 boiada Pelo cavalo vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ovidinha mais ou menos é só não troco por nada Ei, 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 boiada Pelo cavalo vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ovidinha mais ou menos é só não troco por nada E, ei, 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 boiada Pelo cavalo vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ovidinha mais ou menos é só não troco por nada Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque minha alegria é ver poeira no ar Taqueada no boi pesado de estralar o motocó Dança de rosto bolado, toma banho de suor Bebe cerveja gelada, tira gosto com batom Se tem forró, aperte o play Abra a mala e sobe, sobe Ei, 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 boiada Pelo cavalo vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ovidinha mais ou menos é só não troco por nada Ei, 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 boiada Pelo cavalo vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ovidinha mais ou menos é só não troco por nada Forró, a LZ no coração do Brasil Se você vai pra balada, chama eu mulherada Se você vai pra balada, vai curtir a madrugada Chama eu, tá afim de farrear, tá querendo extravasar Chama eu, hoje eu viro o caneco Amanheço no boteco, metacora na cachaça Se tiver mulher bonita, sei que eu tô bom na vida Solidão não tem graça Chama eu pra qualquer tipo de evento Chama eu pra batizada ou casamento Não tem dia, não tem hora, nem lugar Aqui tá um amigo seu Chama eu pra uma moda de viola 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 Chama eu, chama eu pra qualquer tipo de evento Chama eu pra batizado ou casamento Não tem dia, não tem hora, nem lugar Aqui tá um amigo seu Chama eu pra uma moda de viola Chama eu, onde tem um bate-bola Se tem sanfona, tem churrasco, cervejada Chama eu Se você vai pra balada, vai curtir a madrugada Chama eu, tá afim de farrear Tá querendo extravasar Chama eu, hoje eu viro o caneco O amanheço no boteco, metacora na cachaça Se tiver mulher bonita, sei que eu tô bom na pinta Solidão não tem graça Chama eu, chama eu pra qualquer tipo de evento Chama eu pra batizado ou casamento Não tem dia, nem lugar Aqui tá um amigo seu Chama eu pra uma moda de viola Chama eu, onde tem um bate-bola Se tem sanfona, tem churrasco, cervejada Chama eu Chama eu, onde tem um bate-bola Forró, para LZ, no coração do Brasil Agora é só as perdações Quando eu não tinha moto, não tinha carro Eu não pegava ninguém Agora eu tô de boa Eu tô morrendo No meu bolso só tem no bate-bola Agora é só Acentação Na minha conta tem mais de um milhão Camionete na garagem O isque do bom Agora eu tô na farra Comendo batom Final de semana Eu venho por ti Na SW4 Levando meu dinheiro de esquina Mas você pode ver que eu ando cheio de mulher São todas top, não é de cabaré Você pode ver que agora eu tô morrendo Só ando de carro novo Eu não ando mais a pé Mas você pode ver que eu ando cheio de mulher São todas top, não é de cabaré Você pode ver que agora eu tô morrendo Só ando de carro novo Eu não ando mais a pé A pé Mas de jeito de olho Quando eu não tinha moto Não tinha carro Eu não pegava ninguém Agora eu tô de boa Eu tô morrendo O meu bolso Achei de nota de cem Agora é só A parra Acentação Na minha conta tem mais de um milhão Camionete na garagem E o isque do bom Agora eu tô na farra Comendo batom Final de semana Eu vou por ti Vou de SW4 Levando meu dinheiro de esquina Mas você pode ver que eu ando cheio de mulher São todas top, não é de cabaré Mas você pode ver E agora eu tô morrendo Só ando de carro novo Eu não ando mais a pé Mas você pode ver Que eu ando cheio de mulher São todas top, não é de cabaré Mas você pode ver Que agora eu tô morrendo Um fone de carro novo Eu não ando mais a pé Larga esse forno, véi, vem morar comigo Esse seu namoro com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo eu e você Conta lá pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse chifrudo Te falta com respeito, não dá atenção Carga ele e vem aqui pro meu colchão Se você não contar eu mesmo vou dizer E o nosso segredinho ele vai ter que saber Vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha Quando passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha Todinha, todinha Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha Quando passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha Todinha, todinha E a gente faz amor Esse seu namoro com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo eu e você Conta lá pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse chifrudo Te falta com respeito, não dá atenção Carga ele e vem aqui pro meu colchão Se você não contar eu mesmo vou dizer E o nosso segredinho ele vai ter que saber Vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha Quando passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha Todinha, todinha, todinha Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha Quando passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha Todinha, todinha Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha Quando passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha Todinha, todinha Que a gente faz amor Música 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 Forrozão ao vivo Te procurei pela cidade E não te encontrei O motivo é que estou com saudade É você que estou com saudade É você que eu amo É você que eu quero Estou falando sério Deixa de mistério Vê se apareça Antes que eu te esqueça Você desapareceu Você desapareceu Nem endereço me deu Por que foi tão covarde Você desapareceu Nem endereço me deu Por que foi tão covarde Você me deixou na mão Queriu meu coração Agora estou sofrendo Solidão Você me deixou na mão Queriu meu coração Agora estou sofrendo De solidão Forró A LZ No coração do Brasil Música Música Te procurei Te procurei Pela cidade E não te encontrei O motivo é que estou com saudade É você que eu amo É você que eu quero Estou falando sério Deixa de mistério Deixa de mistério Vê se apareça Antes que eu te esqueça Você desapareceu Nem endereço me deu Por que foi tão covarde Você desapareceu Endereço me deu Por que foi tão covarde Você me deixou na mão Queriu meu coração Agora estou sofrendo Solidão Você me deixou na mão Queriu meu coração Agora estou sofrendo Solidão Música 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 Minha vizinha é fazendeira Além disso ela é solteira Música 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 Minha vizinha é fazendeira Música 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 Escolhendo a vaquejada, é preciso falar que tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não ardo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado, primeira vaquejada depois ela Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não ardo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado, primeira vaquejada depois ela Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não ardo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado, primeira vaquejada depois ela Forró, a LZ no coração do Brasil Neto, Chico, Jão e Sayaram Pois é A LZ falando de amor, meu irmão Para passar Alô, Minas Gerais Quem gosta do forró com a LZ, bota pra estourar Amor, eu não consigo te esquecer, você é tudo pra mim Eu te amo Depois que você foi embora, não consigo dormir A noite eu te chamo Eu não pensava que eu ia te amar, tanto assim É verdade, não é mentira o que eu sinto Dentro de mim Eu não pensava que eu ia te amar, tanto assim É verdade, não é mentira o que eu sinto Dentro de mim, por isso eu te peço pra você Volta, 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 volta pra mim Volta, volta, volta pra mim Volta, volta, a vida tá tão ruim Volta, 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 a vida tá tão ruim Volta, 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 a vida tá tão ruim Volta, 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 Amor eu não consigo te esquecer, você é tudo pra mim, eu te amo Depois que você foi embora eu não consigo dormir, a noite eu te chamo Eu não pensava que eu ia te amar, tanto assim É verdade, não é mentir o que eu sinto Dentro de mim Por isso eu te peço pra você que volte, volta pra mim Volta, volta, volta pra mim Volta, volta, a vida tá tão ruim Volta, volta, volta pra mim Volta, volta, a vida tá tão ruim Volta, 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 a vida tá tão ruim Volta, 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 a vida tá tão ruim Forró, a LZ Vai, 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 vai dançando, vai Vai, 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 vai dançando, vai Vai, 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 vai dançando, vai Esse forró tá gostoso demais Forró na roça, menino Volta, 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 a vida tá tão ruim Vai, 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 vai dançando, vai Esse forró tá gostoso demais Quando eu chego no forró, eu boto o porro pra dançar O chufole só fondeiro, não deixo o porro pra dançar O chufole só fondeiro, não deixo o porro pra dançar Vai, 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 vai dançando, vai Vai, 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 vai tocando, vai Vai, 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 vai tocando, vai O chufole só fondeiro, esse forró tá bom demais Eu pego uma morena, jogo ela no salão Eita forró, esse é forró do bom Quando eu pego uma lourinha, jogo ela no salão Eita forró, esse é forró do bom Vai, 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 vai tocando, vai Vai, 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 vai dançando, vai Vai, 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 vai tocando, vai O chufole só fondeiro, esse forró tá bom demais Vai, 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 vai dançando, vai Vai, 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 vai tocando, vai Vai, 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 vai dançando, vai Esse forró tá gostoso demais Forró a LZ, tá batando pra adorar Agora vem com tudo, quero ver você dançar Forró a LZ, tá batando pra adorar Agora vem com tudo, quero ver você dançar Vai, 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 vai dançando, vai Vai, 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 vai dançando, vai Vai, 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 vai dançando, vai Esse forró tá gostoso demais Quando eu chego no forró e eu boto o povo pra dançar O jufalo e o salconeiro não deixo o forró em parar Quando eu chego no forró e eu boto o povo pra dançar O jufalo e o salconeiro não deixo o forró em parar Vai, 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 vai dançando, vai Vai, 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 vai tocando, vai Vai, 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 vai tocando, vai Puxa o fole só por dentro que esse forró tá bom demais Eu pego uma morena, jogo ela no salão Eita forró, esse é forró do bom Quando eu pego uma mourinha, jogo ela no salão Eita forró, esse é forró do bom Vai, 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 vai tocando, vai Vai, 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 vai dançando, vai Vai, 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 vai tocando, vai Puxa o fole só por dentro que esse forró tá bom demais Vai, 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 vai dançando, vai Vai, 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 vai tocando, vai Vai, 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 vai dançando, vai Esse porró tá gostoso demais Vai, 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 vai dançando, vai Vai, 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 vai tocando, vai Vai, 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 vai dançando, vai Esse porró tá gostoso demais Alô, Alqui Silva, traz um uísque aqui pra mim, garoto Valeu, valeu pelo apoio, irmão Tamo junto nesse novo trabalho, viu? Que Deus nos abençoe Forra, A-L-Z no coração do Brasil Fim de semana, tô afim de diversão, vou sair pra balada, tomar um skidobom A mulherada tá chegando aqui, beleza, vai ter moda, certa meia, ninguém vai ficar na mão Sexta-feira chegou, aí sim, eu tô prontinho pra balada, aí sim, eu vou sair com a mulherada Eu vou sim, eu vou sim, eu vou sim, tenho uísque, rei de bum, aí sim, as gata mexendo o cumbum Aí sim, eu sou proibói número um, aí sim, aí sim, aí sim Fim de semana, tô afim de diversão, vou sair pra balada, tomar um skidobom A mulherada tá chegando aqui, beleza, vai ter moda, certa meia, ninguém vai ficar na mão Sexta-feira chegou, aí sim, eu tô prontinho pra balada, aí sim, eu vou sair com a mulherada Eu vou sim, eu vou sim, eu vou sim, tenho uísque, rei de bum, aí sim, as gata mexendo o cumbum Aí sim, eu sou proibói número um, aí sim, 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 eu tô prontinho pra balada, aí sim, eu vou sair com a mulherada Eu vou sim, eu vou sim, eu vou sim, tenho uísque, rei de bum, aí sim, as gata mexendo o cumbum Aí sim, eu sou proibói número um, aí sim, aí sim, aí sim Ohôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Às vezes eu sofro de solidão E você não tem dó do meu coração Ouvida subida, namora a mulher bonita Que não se dá respeito não E ela vai na festa, é bola pra todo mundo Isso não é normal, isso é um absurdo Mas eu não largo ela E que se dane tudo Ela é bandida, ela é ingrato Mas eu não largo ela e nem ela me larga De dia a gente briga E a noite a gente ama Mas eu não largo ela e nem ela me larga É entre tapas e beijos que a gente se ama De dia a gente briga E a noite a gente vai pra cama Forró, a LZ no coração do Brasil Às vezes eu sofro de solidão E você não tem dó do meu coração Ouvida subida, namora a mulher bonita Que não se dá respeito não E ela vai na festa, é bola pra todo mundo Isso não é normal, isso é um absurdo Mas eu amo ela E que se dane tudo Ela é bandida, ela é ingrato Mas eu não largo ela e nem ela me larga De dia a gente briga E a noite a gente ama Mas eu não largo ela e nem ela me larga É entre tapas e beijos que a gente se ama De dia a gente briga E a noite a gente vai pra cama Mas eu não largo ela e nem ela me larga É entre tapas e beijos que a gente se ama De dia a gente briga E a noite a gente vai pra cama Mas eu não largo ela e nem ela me larga Entre tapas e beijos que a gente se ama De dia a gente briga e a noite a gente vai pra cama Mas eu não largo ela e nem ela me larga Entre tapas e beijos que a gente se ama De dia a gente briga e a noite a gente vai pra cama Forró, a LZ no coração do Brasil Ser pai de filha, mulher, não é fácil não, viu? Segura o rodinho, o ato eita Tem gente me chamando de sogrão Tô vendo que isso vai dar merda Eu vou cortar esse pinhal no meu facão Eu vou quebrar o pau, eu vou quebrar o pau Eu vou quebrar o pau, não vou dar mole não Eu vou quebrar o pau, eu vou quebrar o pau Eu vou cortar esse pinhal no meu facão Cheguei em casa de um cavalo amarrado A minha filha conversando com o pinhão Não vou dar mole não, não vou dar mole não Pra namorar a minha filha tem que pedir permissão Não vou dar mole não, não vou dar mole não Eu vou cortar esse pinhal no meu facão Eu quero levar minha filha pra uma tal de carrogada Isso não é desculpa pra tirar ela de cada Só que isso não vou aceitar Pra namorar a minha filha Só depois que casar Não vou dar mole não, não vou dar mole não Pra namorar a minha filha tem que pedir permissão Não vou dar mole não, não vou dar mole não Eu vou cortar esse pinhal no meu facão Não vou dar mole não, não vou dar mole não Pra namorar a minha filha tem que pedir permissão Não vou dar mole não, não vou dar mole não Pra namorar a minha filha tem que pedir febre só